Fala minecrafters de todo o meu Brasil! Eu sou a Luísa Chassi e eu to com meu papai. Olha o casinho dele ali. E hoje a gente vai gravar mais um episódio de Mine Chassis. É o terceiro episódio. E tem um zumbi berrando ali fora, gente. Tem, ó. Tá lá. Tá lá. Luísa, o que a gente vai fazer? Eu vou lá matar ele, ó. Cadê tu? Cadê tu? Cadê você, criatura? Vamos matar ele aqui, ó. Arma aí, zumbi. Pronto, ganhou uma carninha de zumbi. E o outro aqui? Ah, eles estão subindo aqui, ó. Aqui naquela mina. Aham. Eles subem por ali. Mas não tem problema não, porque a gente... Ô, Luísa. Oi. Qual é o nosso objetivo, então, no episódio de hoje? Ah, é aí, galera. A gente vai construir a torre e eu quero... Ih, tá chovendo. Deixa eu ir lá pra dela. Só vai fazer muito barulho. Vem cá, pai. Vamos construir essa torre aqui, ó. Só vou botar a primeira pedra pro pessoal saber onde ela vai ser. Cadê? Cadê? Pronto. Hum, aqui. Tá ok. Aí eu quero explorar aquela mina, pai, aquela mina zona que eu falei que era um círculo, sabe? Sim. A gente só tinha explorado a parte de cima e agora eu quero explorar a de baixo, que é de trilho. É, até porque a gente precisa de bastante pedra pra fazer a nossa torre, né? Sim. Então, vamos lá? Bora lá? Vamos. Gente, onde que era? Ele é um Creeper. Que susto. Eu acho que é nessa aqui. Se você parar ele, ele vai te matar. Meu Deus. Eu acho que ele morreu? Morreu. Entra aí. Vai na frente. Eu tô com o escudo todo a proteger. Como é que eu só tenho duas vidinhas? Eita. E eu tô com fome. Ai, desculpa. E morreu. Desculpa. Obrigado. Desculpa. Desculpa. Foi muito sem querer. De verdade. Desculpa. De verdade. E aí, Luísa. Vamos lá, então? Vamos. Bora lá. A gente pode ir sabe aonde? Aonde? Ai, peraí. Olha o zumbi. Luísa. Oi. Olha só. Tá vindo lá um Creeper. Tô vendo, tô vendo ali. Vamos lá matar ele? Vamos. Vamos lá os dois. Tuqui, truqui, tuqui, truqui. Vamos pra cima do Creeper. Ih, tem outro. Eita. Eu morri. Morri. Então, eu não morro não. Eu? Não, não. Eu tô vivasso aqui. Imagina. Eita. Vamos lá pegar de novo essas coisas. Eu morri. Que que aconteceu? Eu não entendi nada. Eu nunca vi tanto Creeper junto. Nem eu. Vamos lá pegar nossas coisas. É melhor ter aqui não. Tá pulando. Eu tô do outro lado. Que susto. Eu acho que eu tivesse sobrevivido. Aí, pra ir pular. Ah! Aquilo veio junto. Gente, quanto... Ah, imagina. A gente chega lá e tem outro Creeper. Vamos lá, rápido. Pegar nossas coisas. Pular na água. De bom. Pronto. Pronto. Luísa. Fui. Tem caveira, ó. Ai, não. Vai primeiro. Vamos fazer assim. Você vai primeiro. Tá. Vamos pegar aqui. Sai correndo. Vai correndo, vai. Tem um monte. Ai. 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 Morri. Eu também. Eu tentei dar um Kamehameha, mas não deu certo. Ai, não sei que... Ah, mas temos agora... Pois é, depois pode arrumar a vaca. Ai, tem. Tá indo lá caramba. Dois coisas. Ai, mentira. É. Três. Eu nunca vi tanto bicho nesse jogo. Calma, isso aqui. Vai. Vai pra trás. Ai, como você consegue matar isso aqui? Eu não vou. Eu não vou não. Não. Ai, que escuro. Ai, que escuro. Ai, que escurozinho. Temos que tentar fechar nossa casa aqui. Será que nossas coisas ainda vão estar lá? Tanto tempo que a gente morreu. Meu Deus. Tomara que estejam. Eu tava com muita coisa. Ih, tem um esqueleto ali em cima. Mente. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. O que é que tu quer com a gente? Um gerigoto, tá? Vem cá, moça. Tá tudo aí ainda? Ah, tá tudo aqui, mas eu vou morrer de novo. Tá. Eu vou pegar. Pega lá. Coragem e astúcia. De ladinho. Não. Não, Jair. Eu vou morrer. Eu só tenho um de vida. Ele tá atrás de mim. Eu só tenho um de vida. Meu Deus. Você pegou tudo? Não. Não consegui pegar nada. Eu só tenho um de vida e ele foi correndo atrás de mim. Esse modo mais difícil vem muito bicho, né? Vem. É, você tá aqui? Eu consegui. Eu tô com um coração de vida, por isso que eu não vou ir lá. Gente, eu preciso de alguma carninha, alguma coisa. Tô com um de vida, pai. Eu tô indo lá pegar as coisas. Vou me arriscar e ir lá. Tô indo junto. Peguei uma escuta. Agora eu consegui me proteger. Tem mais algum bicho aí? Tem uma carne de zumbi aqui, ó. Vem cá com ele. Eu tô com um de vida. Deixa eu ir lá. Eu não posso tomar um dano que eu vou morrer. Olha, tem aqui um L. Ai, meu nome. Tem um quê? Tem um L. Tipo um L, olha. Pronto. Vou pegar essa teia daqui de cima. Ai, caí. Não. Consegui. Gente, olha. Você foi atingida? O que que aconteceu? Te matou. O que que aconteceu? Eu não entendi. Um esqueleto. Meu Deus. Você morreu com um esqueleto? Eu tava com um coração e mais um e meio de vida. Gente, eu virei pro lado do bolo. E eu morri. Vou voltar pra ir. É um esqueleto. Tô indo aí. Achei. Pelo menos agora eu tô com bastante vida. Ih, Fih, sabe o que tem aqui? O quê? Um baú. Tem aquele baú de tipo... É de baú de madeira. Ai, meu Deus. É claro que é baú de madeira, né, pai? Ah, você falou que era baú do tipo... Tipo de madeira. Ai, meu Deus. Tem tipo... Ai, não. O zumbi com espada encantada. Ai. De ferro. Gasone. Ah, vá. Olha isso. Ele tá com uma espada. Provavelmente tem sharp, né? Não joga ele na lava porque eu quero essa espada dele. Não. Ah, não dropa essa espada. Ele tava com uma espada de ferro. Provavelmente com sharp, né? Pode ser canais com a minha cara. Sabe o que a gente podia fazer pra gente se organizar? Ó. Vamos, por exemplo, fechar isso aqui pra virar um lugar pra gente explorar depois. Tá. Que a gente explora no próximo episódio. Porque hoje a mina é aquela. Vamos fechar. Hoje a gente vai pegar aquele baú. Você pegou? Não. Você vai lá comigo. Você que vai abrir o baú. Ah, eu? Justamente eu. Tomara que vocês vão... Vai que é uma armadilha. Então aqui, ó. Aqui já deixei. Ah, aí você me usa. Já que é uma armadilha. É. Vem comigo. Ah, esperto. É lá que ele tá. Mas deixa eu... Tem um buraco aqui também. Deixa eu dar uma iluminada aqui. Calma aí. Ele tá preso lá dentro. O baú tá preso? Não. O esqueleto. Ah, pai. Ah, é aquele negócio de aranha. Tira a aranha venenosa? Aham. Corre, pai. Corre, pai. Ela tá aqui. Ela me envenenou. Cuidado. Estou envenenadinho. Vou chegar aqui perto. A gente pode fazer uma tática assim, ó, pai. A baú tá dentro de... Caraca, tem um pão. Pega rápido aí. Vou te avisar se sair alguma aranha. Tá. Pode ficar tranquilo por enquanto. Tem até aquele negócio de ligar o trilho. De ativar o trilho. Tem? Tem. Então mas vem pra cá. Vem cá que eu vou te dar as coisas. Vamos tapar aquela parte ali, pai? Eu tô com muito pouca vida. Toma. Eu vou passar as coisas pra você. Tá. Cadê? Ah, tem um livro. Livro Encantado. Ah, isso é pra... Sabe pra que que é esse livro? Ah. Esse livro é pra quando eu fizer aquela enchente no meu table? Hum. Pra pôr a espada, uma parte da armadura e pôr isso aqui. Porque é ele que dá aqueles efeitos. Que não tem como ler ele, ó. Apertando botão não tem como ler ele. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Hum. Vamos pegar bastante pedra aqui pra gente subir com as pedras pra gente fazer a nossa torre. Ah, desculpa. Tá. Pode ser. A gente pode fazer uma torre de 20 de altura. Pode ser, né? Acho que tá bom. Vai tá bem alto. Aqui, cadê tu? Cuidado pra gente não morrer aqui, né? Vamos tomar cuidado, né? Oi, vaquinha. Quer me comunicar com você? O que você está achando dessas sete regressos? Não, sai, 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 sai. É muito legal. Pai, a gente precisa de madeira pra fazer escada pra gente subir na torre. Entendi. E pedra pra fazer a torre. Pedra a gente já tem. Então faz a escada aí que eu vou lá já fazendo a estrutura. Aí você leva a escada. Ah, cadê? É lá de cá, né? É. Aí, ó. Já comecei a fazer? Fazer melhor tudo. Aí aqui, ó. Eita, vai colocando pedra aí. Vai, quando acabar a sua escada, você me avisa aí. Tem quantas aí com você? Mais uma só. Pronto. Pronto. Aí aqui agora a gente faz uma areazinha, né? Uhum. E aí, vai tentar fazer ou tem medo de cair? Você pode fazer, eu tenho medo de cair. Então me dá uma pedra aí. Tá. Ih, daqui dá pra ver bastante coisa. Olha lá, daqui dá pra ver os bichos, os cavalos, olha lá. Olha lá. Pai, rapidinho. Eu falei um olha lá, não falei? Uhum. Aí você pode botar aquele mesmo. Olha lá. Olha aqui. Olha ali, olha lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha lá, olha lá. Uhum. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Não conhece, não? É muito engraçado. Depois eu pesquiso, vou te mostrar. Ah, eu vou descer aqui. Vamos ver se já dá pra ver de lá. Pai, então eu acho que o importante agora é a gente fechar aquela parte da seca que o creeper explodiu. Hum. E depois a gente pegar o trigo pra fazer filhotinho com a vaquinha. Tá legal. Bora pegar. Aqueles esqueletos todos se renderam com alguma coisa. Desceu todo o triguinho. Sabe o que eu podia fazer no próximo episódio? Tentar achar uma vila. Ai, desculpa, cachorro. Ai, não. Não, não, cachorro. Não, não, cachorro. Você bateu no meu cachorro, mereceu. Mas sem querer. Quem bate em animais, morre. Tem o que se eu dou no cachorro? Quebrar o trigo, o cachorro apareceu na minha frente. A culpa não foi minha. Você me matou já me batendo sem querer, agora matou um cachorro, bateu no cachorro. Tá. Vamos aí. Falta, eu deixei dois buraquinhos aqui abertos pra pegar aqui a vaquinha. Vou soltar ela e trazer ela aqui pra dentro. Eu vou lá pegar água. Papai, me faz favor aqui antes de você ir pegar água. Qual? É, eu vou aqui abrir pra vaquinha entrar ali. E você fecha logo esses dois buracos que eu deixei aberto ali, pra ela não fugir. Trigo, olha aqui. A vaquinha não me segue. Vaca, tua mãozinha agora e você vem atrás de mim, né? Ô, vai. Tapa aqui, palha. Pra ela não fugir. Não, 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 não. Aqui, olha pra mim aqui, não é isso? Tchê, tchê, tchê. Pronto. Tá escurecendo, hein? Oi, ela, deixa eu fazer. Oh, meu Deus. Que filhotinho. Oi, menino. Vai lá aqui um cachorro. Só pra vocês não conseguirem, fiquem aí por enquanto, tá? Depois eu trago o seu papadinho. Nossa torre ficou completa, bonita. Eba, vou subir lá. Caiu? Caiu. Ó, Luísa, a nossa missão então foi cumprida nesse episódio, hein? Foi. É isso aí. Construímos a nossa torre e exploramos mais ou menos aquela mina que a gente falou que queria, né, papi? Ah, vamos voltar lá depois, né? Vamos voltar lá depois. É, mas também tempo é o que não vai faltar, né? Aham. E é isso, galera. O nosso episódio de Minecraft fica por aqui. Mas se vocês derem muito like, se inscreverem no canal e colocarem nos comentários que vocês querem mais essa série, a gente faz mais, né papai? É isso aí. O que é que vocês não pedem e a gente não faz, né? E os vídeos de Minecraft são nas sextas-feiras. Sim. E muah, muah, muah. Kisses, kisses. Bye, bye. Até o próximo episódio de Mine Chasses. Woo! Uh! Música 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 Legenda Adriana Zanotto